Fala e aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E antes do vídeo começar, eu só gostaria de avisar pra vocês que não são inscritos no canal Já se inscreverem, deixarem o like e compartilhar este vídeo pros amigos E caso queiram deixar alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários Mas que estejam dentro dos personagens que eu faço react E agora, bora pro vídeo 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo sobre o Kekijutsu do Gyutaro em menos de um minuto. O Kekijutsu do Gyutaro se baseia em duas pequenas foices que ele cria a partir do seu sangue e da sua carne. Essas foices possuem um veneno letal, olhudo do sangue do Gyutaro, e elas também podem ser controladas por ele da forma que ele desejar. A partir dessas lâminas, o Gyutaro tem três técnicas. A Tobitigamu, onde ele lança várias lâminas de sangue na direção do seu oponente. A Batsuko Chiyohyo, onde ele se defende criando várias lâminas de sangue ao seu redor. E a Inzan Senkai Tobitigamu, que é uma versão mais poderosa da Tobitigamu anterior. E a Inzan Senkai Tobitigamu, que é uma versão mais poderosa da Tobitigamu anterior. E a Inzan Senkai Tobitigamu, que é uma versão mais poderosa da Tobitigamu anterior. E a Inzan Senkai Tobitigamu, que é uma versão mais poderosa da Tobitigamu anterior. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, já deixa o like e se inscreva no canal para estar ajudando eu a trazer mais vídeos e até o próximo vídeo. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri